A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, maltenha, vamos começar pelo melhor. O mais importante que aconteceu esta semana na internet foi isto. Tu vês Game of Thrones? Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones who count. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. The King of the North! The King of the North! Your father and brothers are gone, yet here you stand. The last best hope against the coming storm. The King of the North! If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. The Great War is here. The Great War is here. The Great War is here. The King of the North! The King of the North! The King of the North! Não te atrevas, percebes? Estás a falar diretamente para o meu coração. Não, dragões a sério não existem, não é real. Calma com isso. Malta, para já é importante disclaimer. Se ainda não viram as temporadas anteriores do Game of Thrones, é melhor fazerem um zapping rapiducho, porque é possível que nos próximos minutos sucedam spoilers. Está bem? Mas depois voltem, que nós não podemos perder a nossa micro-audiência, só porque o Jon Snow morre. Oh! Ai, desculpa! Ah! Já morreu. Desculpa! Bom, enfim, tal como há malta que se prepara fisicamente para maratonas de corrida, o que eu acho profundamente bizarro, mas pronto. Eu também acho que é urgente nós começarmos a preparar-nos para maratona de goto. É verdade. Para começar, acho que temos desde já que penalizar o spoiler. Né? E há essa malta. Portanto, cidadões que contam os episódios uns aos outros que ainda não viram, portanto, têm que ser responsabilizados. E uma pena leve, por exemplo, sei lá, deixar cair o sabonete no mesmo balneário que o Odor. Raminhos, não sabes quem é o Odor? Sim, sim. É o gigante da série. Este animal é o gigante. É coisa para aleijar. Enfim, mas sabes que isso não faz sentido porque o Odor também morre... Ah! Pá, amigos meu! Desculpa! Não sei! Enfim! É pá, não, tu é tu. Agora é que devias deixar cair o sabonete na casa do banho. Com o Odor. Enfim, mas já que ainda falta tanto para o dia 16 de julho, eu também acho que era bem jogado promover atividades lúdicas para ajudar a passar o tempo mais depressa que uma pessoa está aqui, tipo campeonatos de canasta, tipo trabalhar macramé, ou sei lá, ver o CC Black Friday. Olha. Ou então todos os anteriores em simultânea. Portanto, Raminhos, tu não és fã. Espera lá, mas isto só estreia 16 de julho. Lú. De julho. E a malta já estás com isso? É pá. Eu já estou com isso. Eu gostava que a nossa próxima convidada depois venha aqui validar o meu entusiasmo, porque a Maria Terminista também é fã. Eu estou aqui no meio com duas pessoas que claramente não sabem o que é bom na vida. Eu sou fã, mas tenho crianças em casa. Ah, como assim? Não sabes o que isso é. É nós chegarmos a casa e eu vou deitá-las e adormeço. Já não vejo nada. Eu só entendo essa desculpa porque tu trabalhas de manhãzinha muito cedo. Não dá, não consigo. Mas de resto... E depois tenho medo que isto vá ter o mesmo fim que o Lost. Que afinal, os gajos da Guerra dos Tronos estão todos numa ilha. Estão todos numa ilha, pá. Calem-se, mas é, vá. Estou a spoiler a este menino. Calem-se, mas é, vá. As outras coisas... Já viste a Gabriela? A novela? Para agora-se nunca vi. Posso contar. Vamos mudar coisas de menor importância que também sucederam na internet e até mesmo na vida real. Como, por exemplo, esta garota que achou que este leão marinho era o seu novo labrador-bebê. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! É bem sujeito. Deixa-me dizer-te, este velhote... Estive de trazer a referência do Algarve. Passe desculpa. Já, foi incrível. Este velhote é um gandanija, primeiro. E segundo, eu, por exemplo, acho que nunca tocaria nenhum animal com um leão no nome, mas isto, tipo, sou eu. É que nem tudo que tem pelo e é fofinho e tem bigode é para tocar, minha gente. Vocês não me vêm a dar festinhas mas no Dário? Pois não, eu não dou. Bom, no Vaticano... No Vaticano parece que Trump quis trocar uns carinhos, uns cafunés com o Papa Chico, mas levou uma tampa. Acontece. Larga-me da mão! Enfim, é que a primeira é a mulher, agora o Papa Chico. Isto é a vida de Trump. Deve ter sido sempre isto. Tipo, ao visto... Imagina, sei lá, na infância, a mãe dele... Não toca no caviar antes dos adultos, Donald. E depois as mulheres da vida dele... Não grava pela pussy, Donald. Então... E agora pronto, agora é o que se vê. Tipo, não toca na bomba nuclear, Donald. Então... Eu acho que nós finalmente estamos aqui a perceber que para ser presidente o truque é continuar sempre a tocar. E deixo isto no ar agora para estas duas mentes badalhocas elaborarem. Eu nunca parei, mas pronto. Vamos, mas é, fechar este segmento da internet vê-a-baixo com um dos vídeos virais desta semana. Eu acredito que eu posso voar. I believe I can touch the sky I think about it You like it? Bom, amigos, eu gostava de perguntar uma coisa. Ficava o dia nisto, meu. Ficava o dia nisto. Como é que estão esses testículos? Isto é melhor que o gajo não tem mais filhas. Epá, aquilo é um gajo, sabes que vai estar tão preso, literalmente colado ao banco, não dá para sentir nada. Não mexe nada ali. Não mexe nada. É brutal, meu. Ficava o dia naquilo. Sabe quanto é que gasta este carro? Este carro vale entre 400 a 500 mil euros, como está preparado neste momento. E gasta um litro por cada quilómetro. Está boa. Está bom. É isto. Olha, tu ires ao Algarve nisto. É eficiência acima de tudo. É isto. Sem litros ou cheio. Vocês não veem em mafrondes, mas sabem estas coisas. Não vai fazer isso. Amém.